Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo Olha aí pessoal, como é que estava a tarde aqui em Balneário Camboriú Nesta segunda-feira, 14h do 9, né? Estive fazendo um videozinho mais cedo, pela manhã Estava indo para a academia Acabei falando o dia errado, acabei falando 15h do 9, tá pessoal? Corrigindo, hoje é dia 14h do 9 Então, desculpa aí, tá? Até amanhã tinha sol, né? Tinha um solzinho Praça Avenida Central E até o Amaranha E esse é o nosso Balneário hoje, ó pessoal Segunda-feira Dia 14h do 9 Estou indo até lá na Roda Gigante, tá pessoal? Vou fazer um vídeo hoje pra uma outra plataforma de vídeo aí Então já aproveitei e vou filmar o caminho até lá pra vocês Se atualizando aí no dia-a-dia em Balneário Camboriú O pessoal me pergunta aí, eu filmo só a praia? Não, tem vídeos aí de outros lugares Tem Avenida Brasil, tem Avenida Panorâmica, tem vários outros pontos Foco mais na praia, tá pessoal? O pessoal que me perguntou isso Foco mais é que o pessoal que gosta que eu filme a praia Mas eu gravo aí por fora Gravo a terceira avenida, a quarta avenida Eu quero gravar agora o bairro Nações também Muitas pessoas estão pedindo pra mim A parte da barra que o meu amigo vai gravar lá O papai doidão E ainda vai ter a live com o seu Moacir, tá pessoal? O canal César Moacir O tempo já tá fechando por aqui, ó Lá longe, ó A gente pia chegando Tá ficando bonito aí, pessoal Roda gigante Agradecer o pessoal que participou da live ontem, né? Eu ia fazer uma livezinha de 20 minutos Acabei fazendo uma live de 1 hora e 25 Agradecer o super chat aí do pessoal Os novos inscritos E muito obrigado, né pessoal? Só tem a agradecer aí O canal tá subindo Tem bastante pessoas se inscrevendo Nossa comunidade aí tá aumentando E mais pra frente agora, pessoal Vou fazer o vídeo aí Que o pessoal pediu pra mim Do bondinho Eu vou pagar pra ir, tá pessoal? Pelo super chat aí Já ganhei a entrada Já ganhei a entrada pelo super chat Então A gente vai lá e vamos filmar lá pra vocês Pena que eu não posso Colocar a câmera no peito A GoPro no peito Pra descer e ir à rua Aquelas coisas lá Eles não deixam Mas o bondinho ali dá pra filmar Desde a subida Da chegada E o Cristo Luz, pessoal Quero filmar quando eu tiver uma Quando eu tiver um drone Mais adiante aí Daí eu quero filmar O Cristo Luz Pra vocês Tem dois amigão aí Que tá começando há pouco tempo Agora no YouTube Que é o Papai Doidão Que tava comigo ontem na live E o Papai Doidão Original BC E o Paulão Guarda Vida Aqui de Balneário Camboriú Paulão O Arcanda E tem o canal do meu amigo César Moacir também César Moacir mostra toda Santa Catarina Todas as cidades Eu acho que ele tem no canal dele Tá no friozinho aqui Tá esfriando Mesmo por ser segunda-feira Hoje tem uma movimentaçãozinha Ó pessoal Até o final do mole De novo Já tão decorando aqui ó Tá botaram uma arvorezinha Aqui ó Parece um pé de Pé de jabuticaba né Será que não é? Tá parecendo um pé de jabuticaba Olha aí pessoal Vocês conhecem Aquelas frutinhas que dá grudada na árvore O plantado é recente Olha o tamanho aqui da faixa de areia Bem larga pessoal Essa parte aqui ó Onde tinha bastante gente Pegando um solzinho Na hora de tarde Ele ainda só aparece aqui Vamos lá no final do mole O tempo tá fechando Eu tenho que filmar rápido pra vocês Que tá Fechando rapidamente aqui o tempo Aquele dia do ciclone pessoal Eu tava filmando aqui ó Uma hora antes do ciclone Eu tava aqui bem tranquilo Caminhando Só que eu não sabia de ciclone Nada Tava por fora né Eu imaginava que Ia dar uma chuva Mas o tempo tava tranquilo Tem até vídeo no canal Só deu tempo de chegar em casa O tempo fechou de repente Tava assim ó Tava dessa mesma forma O tempo Daí do nada o tempo se deixou de vereda Tava assim mesmo pessoal Vamos lá aqui agora Daí veio aquela faixa azul Treta O mar tava da mesma forma Só não tinha esse vento sul né Tá bem agitado hoje ó Onde tava mais limpo né Onde tá mais sujo por causa da Do mar Da agitação do mar Tem até gente arriscando um banho aí ó O pessoal pergunta muito se pode tá liberado pra banho Essas coisas Não pode mas o pessoal tá tomando banho Então entrando no mar Olha o deck Tá ficando sinistro o tempo aqui pessoal Tá fechando hein Vou terminar a gravação aqui e vou Bora embora Mas é isso aí então pessoal O videozinho de hoje né Foi esse Espero que tenham gostado hein Deixa aquele like pessoal Inscreve no canal Dá aquela força aí Compartilha o video também né Se quiser E é isso daí Até o próximo video Um abraço E fui